Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Espera. Tenho uma ideia. O que estás a fazer? A improvisar. Aguenta aí. Consegues? Já. Já está. Dás uma excelente estátua. Vai para ali. Esta coisa é pesada. Certo. A sério? A sério? A sério? A sério? A sério? Já está, porra, temos de tratar do outro lado primeiro. Quero dizer que posso pousar este espelho, se quiseres. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha para cima! A estátua não está no sentido. Ah, certo. Ai... Nadine, seu uma querida. Deixa comigo. Já está. Obrigada. Temos de fazer o outro lado. Ah! Ok, podes ser uma estátua outra vez. Ah! Ok, fez alguma coisa? Já posso pousar isto? Não, espera! O que se passa? Não consigo ver daqui! Não, não te mexas! Espera, por favor! Toda esta água... é um ritual de purificação. Já aconteceu! Oh! Já podes pousar o espelho! Encontrar-te! Prepara-te! Merda! Não, não, não! Venha cá para cima! Cura! O suficiente! Vai! Precisamos de risco! Obrigada! Acabou-se! Ali! Podemos sair por aquela porta! Bora! Acabou-se! Mexa-me-se! Fácil demais, amigo! Não vais meter! Devare-se! Avanou-se! Cura! O que você vai? Tem! O que você vai? Cura-o! O que você vai? Não vai? Não vai, gente! Não vai. Esses aqui no canal! Cabeça! Regulação! Esses aqui no palco! Mas a gente não vai se torne! Mas, vamos ver a frente! Vamos ver! Vamos ver! Não, não está se desvando aqui, hein? Falei, Rufo! Fugat! Fave, cidai! Fiquei, sué, sué, sué! Favei! 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 Bem, isso foi uma queda enorme. Fiquei preocupado. Vamos. Hora de uma reunião. Não vos denunciou. Apesar de todos os meus esforços. Sam! Porra! Ei, sempre vi esta. Sam... Está tudo bem. Ele bate como uma miúda. Ah, sim? E tirarem-me estas algemas para te mostrar como luta uma miúda. Mas que raio faz ela aqui? Pediste para arranjar ajuda, arranjei ajuda. Sim, mas... Tenho-lhe a admitir. És bastante calculista. Primeiro roubas-me o disco. Depois pedes ao teu perito para me fazer andar em círculos. Bem inteligente. Se calhar até tens um pouco de sangue indiano. Claro. Eu fico com o mérito. O que é um erro? Eu fico com o astral. Eu fico com o máximo de sangue de maio imediato. Eu fico com o mesmo erro. Ah. Foi. Bem... Vamos lá acabar com isto. Ok, ok. Então, Nadine Ross. Não fales comigo. Ih, quer dizer que estás com um bom pé? Não foi clara? Que cheiro é este? Oh, desculpa lá. Não tenho tido acesso a água corrente e a shampoo ultimamente. De entre todas as pessoas que podias ter trazido... Ela salvou-me mais do que uma vez, sabes? E lembras-te de que ela tentou matar-me a mim e o Nadine muitas, muitas vezes. E não te esqueças que vocês os dois tentaram fazer-lhe o mesmo. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que, assim que virarmos as nossas costas, teremos uma faca espetada nelas. Eu consigo ouvir tudo o que dizes. Não sei. Eu confio nela. Sabes que mais? Está bem. Acho que estou um bocado irritado por estarmos a sair daqui sem nada. Mas tu conheces bem esse sentimento, não é? Oh, que meu... Tão educada. Obrigado. Portem-se bem, meninos. Tenho mais para dar. Vemo-nos no recreio. Ah... 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 Que mau boio. Parece que os reis têm o último teste. E parece que não vais precisar de nós, por isso nós vamos a dar-lhe. Ah, pelo contrário. Certamente conheces a história. Sabes, Shiva deu-a para Shurama, o poderoso machado, que usou para golpear Ganesh. E que deixou o filho de Shiva, um dos maiores deuses de joelhos. Mais uma vítima da guerra. Nem penses. A sério, Chloe, ele vai matar-te! Ele tem razão. Mas se recusares, vais vê-los a morrer, pouco a pouco. Está bem? Chloe, não! Ok, deixa eu ver o que temos aqui. She vai para Shurama? She vai para Shurama? She vai para Shurama? Para Shurama e Ganesh. E agora? Chloe, não deseja escoltar o que ele tanto quer. Silêncio. Tchau, tchau. Estás a testar a minha paciência. Tchau, tchau. 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 Espera! Ok, agora eu! Aí! Primeiros, senhoras! Mulher querida, não te quero abusar, mas... Posso aclarar, burra? Respirem fundo! Ah! 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 Oh! 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 anganronanta Estamos todos bem? Um pouco encharcada. Estou ótimo. Eu tenho de parar de fumar. Mais! Será que nos virão? Esperamos que não. Como é que o Asava arranjou um helicóptero? Se calhar são os compradores. Como assim? Ouviu o Asava falar de... ir à velha estação e algo sobre um negócio de armas. Ele vai vender a presa. E ele ia preservar a sua cultura. Ei, só um segundo. Houve... Há bocado... Obrigado por... Uma cortesia profissional. Pois claro. Então, os temos fixos? Não. É, me parecia. Se formos rápidos, conseguiremos interceptá-los antes da venda. Ah, a nossa boleia. Óculos fixos? Ali. Caminhos de velho. Paramos aqui. O Asava deve ter vigias por aqui. Acho melhor termos cuidado. Sim, sim, sim. E depois perdemos a presa. Podes ficar por aqui se quiser. Estou só a dizer que talvez... Ok, 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 ok. Menos conversa, mais andamento. Rock you! Rock you! Rock you! Rock me! Transcrição e Legendas Pedro Negri